Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da MITRE referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui pela base anual, comparando 3T23 contra o 3T22. Depois faremos a base trimestral, comparando 3T23 contra o 2T23. Depois faremos os 9 meses aqui, janeiro a setembro, 2022, 2023. Depois alguns indicadores, números e custos. Vamos lá. A margem bruta recuou 10 pontos percentuais. Margem operacional avançou 1,24 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustado cresceu 3,83 pontos percentuais. E a margem líquida recuou 6,95 pontos percentuais. Receita líquida cresceu de R$ 171.000 para R$ 276.000, um avanço de 61%. Excelente. Lucro bruto cresceu 6,6%. Lucro operacional avançou 109%. EBITDA ajustado cresceu 135%. E o lucro líquido passou de R$ 13.000 para R$ 1.894, uma queda de 85,5%. Vamos ver na parte de custos, por que teve essa queda aqui, sendo que a receita cresceu 61%. Vamos entender lá. Bom, então aqui pela base anual, os números estão excelentes. Ganho de receita, lucro operacional. Tem apenas o custo aqui, que caiu bastante. Vamos entender por quê. Porém aqui, pela parte operacional, os resultados foram muito bons. Vamos entender o lucro lá para baixo. Vamos fazer agora então aqui a base trimestral. A margem bruta avançou 2,53 pontos percentuais. Margem operacional caiu 18,48 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustado caiu 19,53 pontos percentuais. E a margem líquida recuou 30,38 pontos percentuais. A receita subiu aqui também 53%, excelente. Passou de R$ 180.000 para R$ 276, muito bom. Lucro bruto avançou 76,1%. Lucro operacional recuou 65,3%. EBITDA ajustado recuou 41%. E o lucro líquido recuou 96%, passando de R$ 56.000 para R$ 1.894. Vamos também entender na parte de custos o que aconteceu aqui no 3T23, para ter recuado tanto assim o lucro com o ganho de receita. Vamos ver os nove meses agora então. Janeiro a setembro de 2022 contra o mesmo período de 2023. A margem bruta recuou 10,65 pontos percentuais. Passou de 30%, 30,67 para 20%. Margem operacional avançou 5,7 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustado avançou 9,4 pontos percentuais. E a margem líquida cresceu 6,76 pontos percentuais. Muito bom. A receita aqui nos nove meses avançou 30,8%. O lucro bruto caiu 14,6%. Lucro operacional avançou 148%. Aqui arredondando. EBITDA ajustado cresceu 155,8% também. E o lucro líquida avançou 204%. Passou de 25,000 para 76,8%. Excelente. Muito bons os resultados aqui pelos nove meses. Vamos ver aqui alguns outros números agora. A receita líquida, últimos 12 meses, 911 mil. Lucro ou prejuízo líquido, últimos 12 meses. Felizmente no caso lucro, 86 mil. Com uma margem muito boa aqui de 9,5%. Lucro por ação 3T23, 2 centavos. Nove meses 2023, lucro por ação 73 centavos. E últimos 12 meses, 82 centavos lucro por ação. Valor da ação utilizada para os cálculos, 5 reais e 12 centavos. PL 12 meses está em 6,27. É um PL bom. PL abaixo de 10, eu acho um PL bom. Abaixo de 5, melhor ainda. Entre 5, 7,5 aí. Ok. Está muito bom aqui realmente PL. PL diga se a ação está cara ou não. PL aí acima de 10, já começa a prestar atenção. Acima de 20, eu acho um PL aí bem elevado. Ok. Então aqui, ok. 6,27. O PL aí está ok. PVP 0,55. Valor patrimonial por ação 9,24. Ou seja, está descontada a ação aqui. PVP abaixo de 1. Está com desconto 0,55. Desconto de 44%. Estamos pagando 5,12 reais por uma ação que vale aqui. 9,24 de acordo com o valor patrimonial por ação. Ok. Capital social realizado. Não teve variação. 2T23 para o 3T23. Número de ações também permaneceu o mesmo. Valor de mercado 541.5. Dividendos excelentes aqui. Ótimos 12 meses. 14% dividendos. Uau. Resultado financeiro líquido no trimestre foi negativo. Menos 6.208 mil. Lucro prejuízo acumulado, zero. E a alavancagem aqui está um pouquinho alta na minha opinião. Aqui a alavancagem acima de 2. Eu acho que uma alavancagem é um pouquinho elevada. Acima de 3 aí está mais elevada ainda. Porém, os resultados estão bons. Os indicadores aqui estão bons. Então, é algo a se monitorar. Ok. A alavancagem elevada pode influenciar aí negativamente o resultado financeiro líquido. E aí, tendo mais despesas financeiras, subtrai do lucro. Então, é um ponto aí a ser monitorado. Ok. A alta alavancagem também pode comprometer o crescimento do valor das ações. Ok. Apenas ficar de olho. Vamos entender agora aqui na parte de custos por que a receita avançou 61% e o lucro caiu aqui. Vamos lá. Bom, a receita avançou 61%. Os custos cresceram 84%. Então, aqui a receita ganhou aqui 105 mil. E os custos aumentaram aqui 101 mil. Então, sobraram aqui 3.354. Um avanço de 6,6% aqui no lucro bruto. Frente 61% na receita. Ok. Com esse aumento aqui nos custos. Com isso, adicionando aqui as despesas ou receitas operacionais que caíram 9,7%. Muito bom. E equivalência patrimonial. Teve um leve ganho aqui também, equivalência patrimonial. Fechamos com um lucro operacional 109% maior. De 7 mil para 14 mil. Ou seja, ganhamos aqui com a redução das despesas e um leve ganho aqui na equivalência patrimonial. Porém, o ganho aqui com as despesas foi realmente aí o que mais teve relevância, né? Além, obviamente, do ganho aqui no lucro bruto. Com isso, adicionando o resultado financeiro líquido, passamos aqui 3T22 de 10.382 para uma despesa aqui de 6.208. Passamos de um ganho aqui, né? De 10 mil para uma despesa financeira aqui de 6 mil. Então, com isso aqui, já perdemos 16 mil. 16,590 aqui no processo, né? Então, fechamos com um lucro aqui antes dos impostos menor, já que tivemos esse grande baque aqui nessa variação do resultado financeiro líquido. Ou seja, por isso que é importante prestar atenção na alavancagem, ok? Então, fechamos aqui já com uma perda de 50% no lucro antes dos impostos. Adicionando o imposto de renda, contribuição social que foram maiores aqui no 3T23. Fechamos com um lucro aqui consolidado, 79% menor. E aqui, atribuído aos sócios controladores, 85% menor, ok? Respectivamente, aqui, de 13 mil passou para 2.700. De 13.087 passou para 1.894 mil aqui, ok? Então, isso explica por que nós ganhamos aqui 61% e foi sendo diluído no meio do caminho, né? Aqui já sobrou bem menos lucro bruto. Ganhamos aqui com as despesas, né? Com a redução aqui nas despesas, equivalência patrimonial. Porém, já perdemos bastante aqui no resultado financeiro líquido e também pagamos mais impostos aqui, ok? Então, isso explica essa redução aí no lucro. Vamos ver agora, 2T23 para o 3T23. A receita cresceu 53%, receita líquida. E os custos aumentaram 48,6%, ou seja, 72 mil a menos aqui. Porém, ainda assim, fechamos com um ganho aqui no lucro bruto. 23 mil a mais, ou 76% do 2T23 para o 3T23. Muito bom. Já aqui, nas despesas ou outras receitas operacionais também, é que está o grande X da questão. Para entender por que nós passamos de uma receita aqui de 53% a mais para uma perda aqui, né? Uma perda de 95%, 96% aqui no lucro. Então, para entender, está aqui o grande X da questão. Nós tivemos 2T23, uma receita operacional aqui, né? Ao invés de despesa operacional, tivemos uma receita operacional de 11.957 contra os 39 mil aqui, né? De despesa no 3T23. Ou seja, uma variação aí negativa de 51 mil, né? Que chega bem perto aqui, né? Da diferença que nós tivemos aqui no lucro. Mas o que foi essa outra receita, que é essa receita misteriosa, que causou essa divergência grande aí, diferença, né? De 53% para menos 95%, menos 96%. O que causou isso aqui? Bom, aqui no relatório observamos que nós tivemos aqui, ó, ganho ou perda com investimento. No caso aqui, foi um ganho, né? Aqui, ó, de 49,802 aqui, ó. Do 1 do 4, 2023 consolidado até 30 do 6. 49,802. Ou seja, aqui despesas tributárias, menos 273. Ganho aqui com investimento, 5781. E aqui, mais 71, menos 71, menos 662, provisão aqui. Mas, enfim, o grande segredo está aqui neste ganho aqui, ó. Com investimento, né? Que levou esse número aqui para 49,802. Exatamente aqui, ó. Outras receitas operacionais aqui, ó. Trimestre aqui, 2T23, ok? Explicando aí o que aconteceu no 2T23, ó. 1 do 4 a 30 do 6, ok? 49,802 de outras receitas operacionais, ok? O que nos trouxe este saldo aqui, positivo, de 11.957 contra aqui o 3T23, menos 39,240. Que, normalmente, a gente espera aí realmente uma despesa operacional, né? Mas, graças ali aos ganhos com investimento, tivemos um positivo aqui, o número positivo do 2T23 contra um tradicional, né? Número negativo aqui nas despesas, ok? O que trouxe essa variação aqui de 51.000 aqui, negativa. Impactando, obviamente, aqui o lucro líquido. Equivalência patrimonial aqui, teve uma leve perda também, pouquinho, porém, é uma perda. Então, passamos de um lucro operacional de 43.000 para 14.945, já que nós ganhamos aqui, né? 2T23, ganhamos com as receitas operacionais. Então, houve uma variação aqui de menos 51.000, né? Então, isso aqui já explica por que caiu tanto aqui, ó, o lucro operacional, ok? Uma queda de 28.000. Resultado financeiro líquido passou de positivo 17.329 para uma despesa aqui de 6.208. Fechamos o lucro aqui, antes dos impostos, de 60.000 para 8.000, uma queda de 85%. Adicionando aqui imposto de renda, contribuição social, fechamos o lucro líquido com 95% a menos aqui, consolidado, e 96,6% a menos aqui, atribuído aos sócios controladores, ok? Então, o mais importante a notar aqui são as questões operacionais, ok? Nós tivemos um ganho aqui de outras receitas operacionais, o 2T23, e aqui tivemos, obviamente, não o que é esperado, uma despesa operacional, ok? Vendas gerais, administrativas. Então, isso explica por que que no 3T23 nós tivemos a queda no lucro, embora tenhamos tido aí um aumento na receita. Vamos ver, então, agora aqui os 9 meses, a variação aqui da receita líquida foi de 30% para cima, ganhamos aqui 152.000 a mais de receita, os custos aumentaram 50.9%, com isso aqui já perdemos, né? O lucro bruto ficou aqui negativo, ó, menos 22, uma variação negativa, ok? Menos 14%, já que nós ganhamos 152.000 com a receita e perdemos aqui 174.000 com o aumento dos custos. Adicionando aqui despesas, receitas operacionais, passaram de 120.000 aqui de despesa para 51.000 de despesa, aqui negativos, aqui é uma variação positiva de 69.000 aqui arredondando. Equivalência patrimonial teve uma leve variação positiva, então fechamos com o lucro operacional 148% maior, de 31.713 para 78.623, muito bom. Resultado financeiro avançou aqui 89%, passou de 7.189 para 13.648, muito bom. Lucro antes dos impostos, ele cresceu aqui 137% de 38.000, arredondando 39 para 92.000. Adicionando aqui imposto de renda, contribuição social, fechamos com lucro consolidado com ganho de 187% e atribuído aqui aos seus controladores um ganho de 204%, ok? Explicando aí então por que nós tivemos aqui a receita aumentou 30%, aqui nós já perdemos o lucro bruto, porém ganhamos com a redução das despesas operacionais, ganhamos um pouquinho com equivalência patrimonial também, ganhamos com resultado financeiro líquido positivo, então esses foram os fatores que mais contribuíram realmente para o aumento do lucro, ok? Apesar aqui do BAC no lucro bruto, nós ganhamos aqui bastante com a redução das despesas e também consideravelmente bastante aqui também com o resultado financeiro líquido, ok? Então está explicado. Vamos ver agora aqui a variação do valor das ações este ano. Elas começaram o ano valendo R$3,59, com base na cotação atual aqui R$5,30 em andamento, que vale a um ganho de R$1,71 ou 47,6% a mais. Um ano atrás ela valia R$3,53, com a cotação atual R$5,30 que vale a um ganho de R$1,77 ou 50% a mais. Excelente. Observando aqui o gráfico, lá no comecinho do ano, vamos para lá, R$3,59. Vamos por aqui os dividendos na tela, né? Está pagando bastante dividendos aí, ó. Aqui R$0,08, aqui mais R$0,16 e aqui bem gordinho, ó, R$0,50 aqui. Dividendos, R$15 do 8 aqui, a data record, a data com, para ter as ações aí, para ter direito aos dividendos. Muito bom. Aí corrigiu, vamos ver porque corrigiu ali, se teve alguma coisa a ver com os resultados aqui do 2T23. Vamos lá, ó, do 1T23. Nós passamos de uma receita aqui de R$190.000 para R$180.000 e um lucro de R$18.000 para R$56.000, já observados ali, né? Com o ganho das outras despesas, receitas operacionais, né? Então isso aí fez realmente o lucro aumentar aqui, porém, a receita caiu, né? Sempre que o lucro aumentar e a receita cair, temos que entender por que que o lucro aumenta e a receita cai, muito importante. E aqui já do 2T23 para o 3T23, apesar aqui da queda no lucro, nós tivemos aqui aumento da receita, né? Então as ações estão aí reagindo de forma positiva agora, né? Vamos ver lá um pouquinho lá atrás, com a TV Estrela aqui na Bolsa. 2020, fevereiro de 2020, lá nos R$20,00, né? Então ainda falta bastante para chegar lá, hein? Aqui em 2021, com aumento da taxa de juros, Selic, ela foi caindo, Selic começou a aumentar aqui no começo de 2021. Ela foi corrigida e está há bastante tempo aí já, né? Esperando essa recuperação, né? Vamos torcer para essa recuperação chegar agora aí, com a estabilização dos juros americanos e a queda de juros que vem ocorrendo aqui no Brasil. Mas tem um longo caminho ali a percorrer ainda, né? Os números estão bons, é apenas ficar de olho realmente aí nas variações negativas que nós observamos. Porém, aqui pelos indicadores, os números realmente parecem estar bons, né? Temos que prestar atenção agora nas variações e nos próximos resultados, ok? É isso aí para dizer em relação à Mitra. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou não inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima!